A gente fala agora de obras. Três Lagoas foi contemplada com uma importante verba de 76 milhões de reais do novo PAC Seleções, que é voltado para obras de drenagem e prevenção de desastres naturais. Do montante de recursos aprovados pelo governo federal para Três Lagoas, 51 milhões de reais serão destinados à revitalização do Corvo da Onça, que corta diversos bairros e desemboca no Rio Paraná, e está em avançado estágio de assoreamento, tornando urgente a sua revitalização. O que a gente observa é um assoreamento tamanho, que muito provavelmente o fluxo de água que ainda deve existir, ele já está subterrâneo. Então a gente percebe água no córrego quando você tem uma chuva muito intensa, e aí você tem esse afloramento dessa faixa subterrânea para a parte superficial. Mas como nós vivemos aqui numa região de temperaturas muito altas, de períodos com baixa pluviosidade, a tendência é que o rio não apareça mais, ele já está fadado, infelizmente, à sua extinção, digamos assim. A revitalização do Corvo da Onça é especialmente importante, pois ele faz parte da bacia hidrográfica que dá nome à cidade e atravessa a BR-262 no perímetro urbano, impactando diretamente a vida dos moradores. Para o professor do curso de Ciências Biológicas da UFMS Campos de Três Lagoas, Luiz Ubiratan Repp, coordenador de um estudo que avaliou a situação dos córregos em Três Lagoas e região, mesmo diante do estágio avançado de assoreamento do córrego, é possível sua recuperação. Claro que tem, existem muitas técnicas, muitas estratégias de recuperação e de proteção dos corpos hídricos. Agora, um fator muito importante para que isso aconteça é que haja um interesse mútuo, e aqui eu estou falando de todos os atores da comunidade em geral, não apenas da academia, dos cientistas, do pessoal preocupado que estuda isso, mas também da comunidade como um todo e, principalmente, da gestão pública. Então, precisa ter essa conexão de interesse da gestão, do conhecimento que é gerado nas universidades, na formação de recursos humanos e do engajamento da população. Não adianta o poder público investir em estudos básicos e aplicados para a gente estabelecer programas de recuperação do rio, a academia se envolver, se a população não comprar essa ideia e continuar com o seu descuidado com os recursos naturais. Então, é uma corresponsabilidade, mas existem sim formas de recuperação. Nós, no Brasil inteiro, a gente tem excelentes exemplos de rios urbanos muito maiores do que esse do Córrego do Onça, onde o pessoal começou a ter um reestabelecimento da biodiversidade, aumento da qualidade e da quantidade de água. Do montante liberado pelo governo federal para Três Lagoas, R$ 21 milhões serão utilizados na melhoria da galeria de águas pluviais do Jardim Brasília, que atualmente está tomada por lixo e mato. Segundo o governo federal, as obras priorizadas são de drenagem urbana sustentável, visando o manejo adequado das águas das chuvas e a redução de desastres em áreas sujeitas a inundação e alagamentos. Esses investimentos são fundamentais para tornar as cidades mais resilientes e seguras para a população.